Intenso Podcast. Um podcast da autoria de João Carlos Santos Silva. Escrevo porque insisto e vivo. Inês. Oh Inês, tão bom estar outra vez perante tal deusa de ternura. Tua voz que é canto de sereia. Teu toque terno de doçura. Teu abraço de alma que transmite uma serena calma de um ser forte e frágil, seguro e ágil. És sincera quando mimas e nestas minhas rimas as palavras serão poucas talvez. Para-te descrever, homenagear e engrandecer, minha querida e adorada Inês. Escrevo porque insisto e vivo. Olá, eu sou a Inês Trevo e este é o Intenso, o seu canal de podcast. Um, dois, três, quatro. Passo o dia sentado à espera do que podia ser. Passei o dia e não encontro o que quero fazer. Cabelareiros Nélia. Serviços de cabelareiro, estética, manicure e pedicure. Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários, centro comercial Aja 3, na Vila da Pampresa da Serra. Visite-nos e cuide do seu bem-estar. Alho Alcides Comércio de Carnes Limitada. As carnes mais frescas da região. Sede na Rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra. 2, 3, 5, 5, 9, 4, 7, 3, 9. Faça já a sua encomenda. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra. Serviço personalizado. Para mais informações, contacte 967055629. Para todo o mundo. Real Confraria do Maranho. Promovemos a tradição. Grupo Motar de Zangões. Do Asfalto. Simples sobre rodas. Intenso. O seu canal de podcasts. No Facebook e no Youtube. Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos. Simples sobre rodas. 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 Simples sobre rodas.